MÚSICA 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 hein e aí i Aí é uma vida Você não tem querer, Bituca Já estou planejando essa festa há muito tempo Já fiz lista de convidados Já fechei com patati patatá Já fiz buffet Já fechei o salão Já paguei metade Ah, pega de volta Eu tenho cara de palhaça? Claro que tem Eu não vou perder meu tempo discutindo com você Eu já chamei teus primos Já chamei teus amigos da escola Chamei todo mundo Não vão dar nada Ainda sai reclamando Aí você não reclama da festa de ninguém, né? Você não critica ninguém Então se você não quer festa, você não vai Vai ter piscina de bolinha Quer saber? Some da minha frente Vai, vai Vai brincar Vai brincar que você não está nem merecendo o festa Eu tenho que dar graças a Deus Alô, é do escritório do patati patatá Cancela Eu não gosto deles 28 de agosto A festa do meu filho de tuxa Cancela e me dá dinheiro É, 28 mil Já fiz o pix Muito caro Ele adora Ele brinca Pode mandar Manda com a playlist completa Manda com a playlist